Para ver o que Lúcio faz, não é preciso nem sair de casa. Um minutinho que você já vai ver o trabalho do Lúcio. Lúcio ampliou a rede de eletrificação rural para 91% em 2006. E até 2008, toda a população do campo terá eletricidade em casa. Luz é conforto, segurança, uma vida melhor. Lúcio Governador